E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom né gente, no vídeo de hoje nós vamos reformar a casa inicial. Se eu não estou enganado, essa é a terceira ou a quarta vez que eu vou estar reformando a casa inicial. E gente, dessa vez a casa ficou perfeita. Bom gente, em todas ficou bonita né, só que essa eu gostei muito do resultado. E bom né gente, como todos vocês sabem, eu gosto muito desse estilo de casa moderna e tudo mais. Então dessa vez eu fiz uma casa bem moderna e também fiz uma pegada mais industrial na construção. No total a casa ficou no valor de 43 mil reais. Eu não mudei nada na estrutura da casa, porém eu decidi adicionar uma garagem né. E mudar pouquíssimas coisas, como por exemplo na parte de trás eu adicionei um jardim que ficou bem fofinho, ficou muito legal mesmo. E eu fiz uma garagem né gente, que ficou muito interessante, deixando a casa maior e colocando aquele ar de modernidade né gente. Que deixa as coisas mais chiques e tudo mais né. E gente, a casa ela é composta por um quarto né, também tem um banheirinho bem pequenininho né, porque eu não mudei nada na estrutura. Temos aquela mini salinha né, que eu mudei os móveis e deixei bem mais bonita. Também temos a cozinha, que dessa vez eu não optei por fazer uma cozinha americana. Eu fiz uma cozinha clássica, porém eu coloquei uma portinha aberta né gente. Mas eu não optei por fazer esse conceito de cozinha americana, porque a casa inicial ela é muito pequena. Então se eu fizesse uma cozinha americana né, ia acabar ocupando muito espaço e a casa iria ficar super apertada. Então, dessa vez não vamos ter uma cozinha americana não tá gente. Na construção dessa casa, se eu não estou enganado, eu utilizei duas Game Pass tá. Que é a Game Pass de andares, pra fazer aqueles detalhezinhos de madeira que eu gosto de fazer. Mas caso você não tenha essa Game Pass, dá pra você fazer de outra forma né. Dá pra você colocar aquele telhado de vidro, que vai deixar muito bonito de qualquer forma. E aí você deixa o telhado de vidro com a textura de madeira, que vai ficar muito bonito também. E gente, eu também utilizei aquela Game Pass de colocar itens dentro do outro. Mas eu fiz isso mais pra agilizar mesmo no vídeo tá gente. Dá pra vocês fazerem as coisas né, sem a Game Pass também. Porém, como eu tinha que fazer um vídeo mais rápido pra vocês né, porque senão o Speed Build ia ficar muito longo. Eu optei por utilizar a Game Pass. Então, não é necessário uma Game Pass exatamente né gente. E se você quiser fazer 100% igual, obviamente você vai precisar da Game Pass. Mas, se você não tiver nenhuma das duas Game Pass, dá pra você improvisar né. Não vai ficar idêntica a casa do vídeo, mas dá pra fazer algumas coisas bem interessantes. E eu esqueci de mencionar pra vocês, que eu também utilizei a ferramenta de escala hein tá. Então, vocês vão utilizar a Game Pass de andares. E eu diria que a Game Pass do bom construtor, ela é quase essencial. Ou a casa não vai ficar idêntica a do vídeo. Mas gente, a casa ficou simplesmente maravilhosa. Na frente eu coloquei uma mesinha e tudo mais, pra deixar o ambiente mais decorado né. Pra não ficar muito vazio e tudo mais. E gente, sinceramente eu pensei que a casa tinha custado mais caro. Porque enquanto eu estava construído, eu fui vendo meu dinheiro abaixando né gente. Só que eu, tipo assim, eu pensei que ia ter saído bem mais caro. Por causa que nessa casa eu não utilizei muitos itens baratos. Dessa vez eu foquei em utilizar itens mais caros. Porque dessa vez eu quis fazer uma casa a mais, pra quem tem mais dinheiro no jogo. Então, em vez de utilizar aqueles sofás baratinhos, que eu costumo usar de vez em quando. Eu optei por utilizar sofá mais caro né gente. Então, a casa ficou mais cara. Mas dá pra fazer essa casa também, deixando ela super baratinha. Se eu tivesse utilizado os móveis mais baratos que existem no jogo, provavelmente essa casa iria ter custado uns 20 mil reais mais ou menos. Só que dessa vez eu foquei em utilizar itens mais caros e eu amei, amei, amei o resultado. A casa ficou simplesmente esplêndida. Enquanto eu estava fazendo a casa, eu pensei na possibilidade de colocar tipo uma portinha né, ligando a casa na garagem. Porém, no meio da construção né gente, eu acabei mudando de ideia. Porque eu tive uma ideia de fazer uma estante no lugar onde eu iria colocar a porta. Que é aquela estante que vai ficar exatamente na entrada. Assim que vocês entrarem na casa né, no tour que vai ter no finalzinho do vídeo, vocês vão ver. E gente, eu não sei o que que aconteceu com o meu notebook, que ele do nada decidiu rodar o jogo né, no gráfico bom. Eu por um acaso, eu decidi aumentar o gráfico só pra ver o que que aconteceu. E por algum motivo, o meu jogo rodou lisinho. Então gente, dessa vez no tour da casa, vocês vão ver que o gráfico vai estar muito mais bonito. Deixando a casa bem mais bonita também né gente. Então, vocês vão perceber que a casa está muito mais bonita. Porque dessa vez o meu notebook, ele decidiu fazer uma caridade pra mim né. Que deixou o jogo rodar no gráfico melhor né. Que é uma coisa que acontece bem raramente, mas de vez em quando ele abre uma exceção né. Meu notebook é bem doidinho. Mas gente, esse aí foi o resultado da casa tá. E se vocês quiserem construir essa casa, é só vocês aguardarem que 7 horas vai sair o speed build da construção completinha da casa. Então, contemplem aí agora o tour da casa que ficou simplesmente maravilhosa. Maravilhosa! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti